No trem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. Botem pegado, poetas. Aplausos. Aplausos para Rogério Menezes e Raulino Silva. Seja um homem que vive no poder, um pobre sem casa e apetite. Não existe ninguém que eu sei que evite da pessoa que é viva falecer. Se alguém sofre com medo de morrer, ainda tem muita gente que ignora. Todos sabem chorar, mas quando um chora, quem assiste o seu pranto perde a fé. No trem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. Eu estou nessa grande lotação e não posso descer e nem saltar. E qualquer dia esse trem vai esbarrar, só não sei qual é essa estação. E se eu quero ganhar a salvação, eu não posso esquecer Nossa Senhora. Que ela vai me servir como uma escora. Me puxar pela mão ou pelo pé. No trem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. A pessoa que vem um dia vai, isso aí é sabido nessa vida. Já que a morte é entrada sem saída, todo mundo que cresce um dia cai. Tanto faz o mais rico de Dubai, como um pobre que mora em Torabora. Quando a morte vier, nos leva embora. Tanto faz um sabido ou um mané. No trem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. Nesse trem eu não sei como fazer, eu não sei o momento de subir. Eu não sei qual a hora de cair e nem também qual o dia de correr. Que chegando o momento de morrer, qualquer um que é vivente se apavora. Morrerá com furada de espora, com uma dose de cano ou de café. Não tem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. Eu às vezes escondo e pra ser franco, vivo sempre com medo de morrer. Quando essa desgraça acontecer, eu não prendo momento nem desbanco. A semana passada, louro branco tava tendo visita dentro e fora. E ele está numa cova e vive agora mais gelado do que um picolé. No trem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. Esse trem que está de luz em riste, muitas vezes nem mostra seu caminho. Mas tem flores, tem pedra, tem espinho, ninguém pode correr, pois ele existe. Quem descer para o inferno fica triste, porque lá não tem luz nem tem aurora. Mas a alma da gente comemora se encontrar com Jesus de Nazaré. Não tem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. Sei que um dia isso vai acontecer, só não sei um minuto ou um segundo. Pois a morte que está pra todo mundo, é normal esse caso suceder. Sei de várias maneiras de morrer, de assalto que chega e apavora. De uma simples doença que piora e da virada de um carro Chevrolet. Do trem bala da vida, a gente é passageiro que desce a qualquer hora. Aplausos, aplausos para Raulino Silva e Rogério Belezes.